Olá, seres vivos, tudo bem? Eu, professor Bonfim, professor de matemática, estamos aqui para darmos prosseguimento às resoluções dos nossos exercícios. Mas antes de mais nada, não se inscreva de inscrever-se no nosso canal aqui no YouTube, para que você possa acompanhar as resoluções dos nossos exercícios. Tudo bem, pessoal? Vamos agora a mais um exercício. Em um terreno, deseja-se instalar uma piscina com o formato de um bloco retangular, de altura 1 metro e base de dimensões, 20 metros por 10 metros. Nas faces laterais e no fundo desta piscina, será aplicada um líquido para a impermeabilização. Esse líquido deve ser aplicado na razão de 1 litro para cada 1 metro quadrado de área, assim impermeabilizado. O fornecedor A vende cada lata de impermeabilizante de 10 litros por 100 reais e o vendedor B, cada lata de impermeabilizante, 15 litros por 145 reais. Determine a quantidade de latas de impermeabilizante que deve ser comprada e o fornecedor a ser escolhido, de modo a se obter o menor custo. Ora, eu tenho uma piscina e eu preciso fazer o que? Impermeabilizá-la. E aí eu tenho dois fornecedores, cada um com uma quantidade de latas, o volume da lata é diferente, juntamente com o seu preço. Como é que eu faço? Eu tenho que comparar primeiramente, eu tenho que saber qual é a área total a ser impermeabilizada. Tudo bem, pessoal? Vamos ao exercício. Perceba, temos aqui o formato da minha piscina. O fundo 20 por 10 e a altura de 1 metro. Calculando primeiro a área do fundo, teremos 20 vezes 10, que corresponderá a 200 metros quadrados. Agora, a área das paredes. Percebam que eu coloquei aqui 2 vezes 30. Mas por que 2 vezes 30? Porque reparem, eu tenho esta lateral aqui, que é 20 vezes 1, que é 20, mais 10 vezes 1, que é 10. Então, 20 mais 10, 30. Eu tenho esta parte e a outra parte do fundo, por isso o 30 vezes 2, que corresponderá a 60 metros quadrados. Esta é a minha área lateral das paredes, mais a área do fundo. Então, a minha área total, percebam aqui, corresponderá a 260 metros quadrados. O total de líquido será de quanto? De 260 litros, já que a proporção é de 1 litro para cada 1 metro quadrado. Ele fala no texto. Vamos comparar os preços. reparem, a lata de 1 litro, 100 reais dividido por 10, corresponderá a 10 reais o litro. Já no B, o fornecedor B, percebam, uma lata de 1 litro, 45, 145 reais dividido por 15 litros, que é o que ele falou. O preço de 1 litro será 9,67 centavos. Percebam, 9 reais e 67 centavos. É uma diferença mínima, mas já é uma diferença. Então, você vai economizar. Então, primeiramente, qual fornecedor usaremos? O fornecedor B. Agora, com relação à quantidade de latas. Ora, o total que eu tenho não são 260 litros? E a quantidade de latas que eu preciso? A quantidade de latas que o vendedor B fornece? Não é de 15 litros por lata? Ora, vamos então dividir. 260 dividido por 15. Esse cálculo dá aproximadamente 17 latas. O que nos fornecerá? Alternativa C. C de Corinthians, C de Campeão. Beleza, pessoal? Não é difícil o exercício. Eu apenas tenho que comparar os preços juntamente com a área total a qual será impermeabilizada. Alternativa C. Um exercício relativamente simples. Beleza, pessoal? Até a próxima. Mas antes, não se esqueça de visitar o nosso canal www.guienem.org.br. Lá você poderá estar comprando os nossos materiais, adquirindo para que você possa estudar no conforto do seu lar, da casa da sua namorada, da sua amante, do seu pai, da sua mãe, na zona sul, zona leste, onde você quiser. Tudo bem, pessoal? Um abraço e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri